Amigos queridos que curtem o meu canal e que são fãs das eternas chacretes, vejam aí quem eu recebi fim de semana aqui na minha casa. Foi uma alegria, um prazer muito grande. Apenas outras não terem podido vir por causa de compromissos, mas em breve vamos ter outro encontro e juntar o número máximo de chacretes pra vocês matarem saudades, ok? Um beijo grande. Tô tentando outras meninas pra fazer entrevista também, mas ainda não consegui. Mas se Deus quiser, logo logo eu venho com novidades. Enquanto isso, curtam o carinho das nossas amigas que vieram me fazer uma visita esse fim de semana, ok? Ó, beijo do magro, logo logo a gente se vê. Tchau! Um super beijo pra você da chacretes Cristina Azul, ok? Beijo, tchau! Um beijo enorme da chacretes Mônica Selma, gente! Um beijo da chacretes Dilma Campos, beijo! Um beijo grande! Quem tá falando aqui é Beto Bonner. Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL